Olá, dragzinhos e dragzinhas! Tudo bem com vocês? Vamos ver como eu vou começar esse vídeo. Eu tinha prometido no vídeo de ontem, tá, e até então essa semana, os plantões aqui do Café com Trans estavam sendo quase que diariamente, eu tava vindo aqui trazendo sempre novidades para vocês, de segunda a sexta, né, sempre fazendo um plantãozinho com algum babado, alguma notícia trans, e a partir de hoje eu vou anunciar algumas mudanças aqui no canal. A primeira delas é que esse nosso plantão aqui não vai mais ser diário, sim, infelizmente, devido a uma uma aumenta, um aumento aqui na quantidade de trabalho que eu tô fazendo. Eu não vou conseguir mais ir aqui todos os dias, principalmente agora nos fins de semana, onde eu vou estar trabalhando em uma outra cidade aqui. Então, a partir da semana que vem, ou seja, esse final de semana já a gente já não tem mais Plantão do Café com Trans de sábado e domingo, e na semana que vem, quando eu voltar, eu vou tentar fazer, vou concentrar mais as notícias, as mensagens, para tentar vir na segunda, na quarta e na sexta. Sempre trazendo conteúdos trans para vocês, tá? Mas não vai mais poder ser todos os dias, porque tá aumentando muito a minha quantidade de trabalho, e principalmente de fim de semana não vai mais ter plantão, porque de final de semana eu vou estar indo trabalhar em outra cidade agora. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é que no vídeo de ontem eu comentei que hoje eu iria falar sobre destransicionamento ou destransição, porque nós temos aquela aquela menina que fez o vídeo que ela entrava no banheiro masculino, né, e perguntavam para os os homens, como eles se sentiam com ela, uma menina trans, lá dentro do banheiro. Eu vou tentar deixar no card aqui o vídeo passando, porque a gente fez react disso, né, e também eu tinha um outro caso em que a Léo Áquila acompanhou toda a destransição da menina, que era Bianca e virou Bruno, então assim, a pauta tá toda pronta para o vídeo, mas devido a esse vídeo que a Vanessa Wolff soltou, eu achei que por bem também seria mais prudente a gente comentar isso agora, até mesmo porque eu consigo me identificar com muito do conteúdo que ela traz ali, muitas das falas dela, eu também me identifico com muito do que ela fala ali, então eu acho melhor a gente trocar e eu passar esse vídeo na frente e no próximo vídeo, ou seja, no vídeo de segunda-feira, tá, talvez domingo à noite, se eu, quando eu chegar da outra cidade onde eu vou trabalhar agora esse final de semana, no domingo à noite, se eu chegar e eu tiver disposta, a gente fala sobre destransição, mas nesse caso eu vou passar o vídeo da Vanessa Wolff na frente. Tudo bem para vocês, dragzinhos e dragzinhas? Não esquece de verificar se você tá subscrito aqui no canal, deixa aquele like bem gostoso em forma de beijinho para titia e vamos para o vídeo da Vanessa Wolff. Vanessa Wolff. Olá meus amores e meus horrores, tudo bem com vocês? Muito que bem, aqui não tá nada bem. É, aqui tá, na verdade, aqui tá um pouco bem, né, tem a parte bem e tem a parte ruim, tem a parte que não está bem. E eu vim falar exatamente da parte que não está bem, porque a parte bem e a parte boa, eu vou postando aqui, né, vou postando a mudança e tal, os vídeos divertidos, porém essa parte também é necessária que vocês entendam o que eu passo, até porque muita gente percebeu nas lives, percebe nas redes sociais que eu não tô muito animada, que eu tô desanimada e acabo falando umas coisas bem pesadas, tristes, tem um papo bad, né, por causa da depressão, né, da ansiedade, TDAH, tem várias coisas, mas principalmente depressão e ansiedade. E aí, gente, eu só trouxe esse vídeo agora e passei essa pauta na frente, porque assim, o que muita gente não sabe é que a gente, nós, enquanto mulheres transexuais, a gente toma um remédio, né, aí no Brasil, que chama acetato de ciproterona. E esse remédio, ele é muito forte, ele tira, ele zera o testosterona do nosso corpo, tá? Principalmente se você não tá fazendo o acompanhamento ali bem forte com a endocrinologia e se fazendo a medição ali do nível do testosterona no seu corpo, quase que mensal. E eu te digo isso porque eu já passei isso, eu já passei uma fase aonde eu fiquei quase seis meses de cama, né, pelo menos uns três meses eu fiquei de cama, onde eu dormia aproximadamente 14 horas por dia, e quando eu levantava da cama, eu levantava, fazia um miojo, comia e queria deitar de novo. Então, assim, é muito, o bloqueador de testosterona, que é o que tira, ou que é o que zera o testosterona do nosso corpo, ele é muito forte, ele é muito nocivo. Aqui já tem um vídeo antigo, que foi um dos primeiros vídeos que eu fiz, falando sobre depressão e tal, e isolamento social, bem antigo, antes de eu começar a fazer live. E vou contar pra vocês um pouquinho da minha história com a depressão. O fato de eu ser LGBT, acho que tem contribuído muito, né, com isso. E desde a infância, eu nunca consegui me encontrar em nenhum grupo, nem no grupo das meninas, porque chegava perto, ah, um garoto aqui, não sei o que, um viado. E nem no grupo dos homens, que eu também não conseguia me identificar com eles, eu não tinha intimidade, não me sentia segura. Então, eu ficava sem ninguém, isolada. Na adolescência, dei uma engordada. Pois é, eu sempre tive esse problema com o peso, a alimentação nunca foi das melhores, né, meus pais não sabiam fazer uma alimentação super saudável pra mim. Então, desde... Isso aí também, né, eu vou só fazer um adendo aqui. Enfim, depois de muito fazer terapia e conversar com várias psicólogas de várias vertentes, a psicóloga diz, eu não sei como é a alimentação da Vanessa, o Wolf, mas eu vou dizer o meu caso. Eu nunca gostei de cozinhar. Então, eu sempre fui viciada em comer fast food, fast food no geral, tá? Então, assim, eu sou a pessoa que não, não enjoava de comer hambúrguer com batata frita e refrigerante de segunda a sexta-feira. Todos os dias, todos os dias. Pra mim era motivo de... Eu sempre paguei pra não precisar ir pra beira de um fogão. E durante a pandemia, quando eu fiz acompanhamento com uma psicóloga, ela me disse... Ela é de uma linhagem específica da psicologia, tá? E ela me disse uma coisa em que, pra mim, fez muito sentido. Ela falou que a comida, o cozinhar, o fato de você cozinhar, está diretamente ligada à proporção de amor e carinho que você recebeu na sua infância. Então, se por algum motivo você não recebeu amor, carinho, você não foi nutrida de uma forma adequada durante a sua infância, você normalmente tem esse rechaço por preparar a comida, né? Porque qualquer pessoa sana, né? Diríamos assim, qualquer pessoa sana, ela sabe que ela vai produzir o alimento ali, que aquilo vai ser muito mais saudável pra que ela coma, ou seja, pra que ela se nutra, pra que ela dê amor a ela mesma. E o fato de você ser viciada em junk food, que era o meu caso, eu não vou dizer que eu estou 100% liberta disso, mas hoje em dia eu já consegui cambiar bastante, tá ligada diretamente a essa fase da infância, onde você não recebeu amor, você não recebeu carinho, você não recebeu atenção, então você prefere as coisas mais práticas. Ah, eu vou ali, compro o lanche que já tá pronto e como, e pum, já está. Então, isso também é uma coisa que as pessoas precisam começar a pensar sobre isso. Se tem essa influência, né, da falta de amor, da falta de atenção, da falta de carinho, porque supostamente a mãe é a que te nutre, né? Te nutre com comida, te nutre com amor, te nutre com atenção, te nutre com carinho. Então, se você não teve isso, né, na infância, se você não teve atenção, se você não teve carinho, se você não teve amor, pra você serve um pedaço de pizza, um pão com margarina, uma coisa... Então, não sei, só fiz esse comentário aqui. Vamos voltar pro vídeo. Desde a infância mesmo, começou esse problema com o sobrepeso. Além de ser LGBT, vem também o problema com o peso. Então, já são ali dois bullying, dois fatores para contribuir com o bullying, é, meu amor. Aí vem o xingamento. Ah, indirigível, é viado, não sei o quê. A adolescência que é o cão, meu amor. Eu fui ficando cada vez mais isolada, cada vez ali passando despercebida. Eu queria sempre passar despercebida na multidão, na sala de aula. Ficava ali no canto, eu procurava não me manifestar, pra não gerar comentários. Com isso, dificuldade também de ter amigos. Eu tinha uma amiga que era minha vizinha, que ela vem desde a infância, né, e aí foi pra adolescência. A gente manteve essa amizade, mas com o tempo, eu depois saí... Porque, pra Vanessa, que tem mais ou menos, ela é um pouquinho mais nova que eu, mas a gente é mais ou menos da mesma faixa etária, ou mais ou menos pegou o mesmo ciclo ali, porque você ser a única LGBT da escola inteira é muito mais traumatizante, né? Eu até mencionei isso na entrevista que eu fiz com a Chelsea, que era uma coisa tão diferente, porque a gente era como se fosse, né, na época, e não olhando isso com um olhar positivo, porque, na realidade, é muito traumatizante, mas a gente era como se fosse uma popstar, uma subcelebridade. A escola inteira conhecia a gente. A gente andava pelos corredores da escola e todo mundo sabia o nosso nome. Então, isso, de certa forma, era muito traumatizante pra gente. Imagina você ser uma subcelebridade numa época em que não existia internet, não existia Instagram, não existia... Você caminhava, todo mundo te chamava pelo seu nome, e falava, ai, bichinha, bichinha, bichinha. Então, isso traz muito trauma pra gente. Me mudei, a gente perdeu contato e acabou, né? Não consegui me entrosar até outros amigos. Fiquei assim, realmente, sem ninguém. É o meu único entretenimento nessa parte da adolescência ali, começando a internet, ganhei o computador e tal, aí eu fui me isolando ali, com a internet, com as redes sociais, foi surgindo ali o Orkut e tal. Fui ficando, ficando aí nas comunidades, aí depois veio o MMORPG Humu Online. Esse era o meu entretenimento, não saía. Só fui começar a realmente sair depois que eu fiz um tratamento. Durante a minha adolescência, né, ali dos 17 pra 18, eu comecei um tratamento. E aí eu comecei também a sair de casa. Eu já tava recusando várias festas em família, tudo eu recusava, porque eu estava mal, estava gorda, sendo LGBT, né? Eu também senti o mesmo. Eu sempre fui um pouco acima do peso, contanto que eu tenho uma barriga que parece que eu tô grávida. E hoje eu rio disso tudo porque não me afeta, mas o tanto que me afetava quando eu era mais nova. Mas a gente realmente prefere se excluir, sair das situações, por vergonha de não estar bem com o nosso corpo, de não aceitar como as pessoas queriam que a gente fosse. Então isso tudo é muito traumatizante para uma pessoa trans. Muitas coisas. Então, depressão, aí me isolava. Mas melhorando, eu comecei a sair. E aí quando eu saía, chegavam os parentes e falavam, eita, resolvi sair da caverna, saiu da toca. Pois é. Isso é o que piora, né? Esses comentários dos parentes. Nossa, você saiu da toca? Não respeitam a gente, que a gente talvez prefira ficar no nosso cantinho. E fui fazendo o tratamento, e depois eu parei o tratamento, acho que com 20 anos, 21 anos, porque eu achava que eu estava tranquila, conseguia lidar bem. Então, parei de... Eu levava isso como um gasto, né? Porque eu precisava investir ali em medicamento e tal, psiquiatra. Tem psiquiatra, né, que é mais em conta. E ela era mais em conta mesmo. Mas, mesmo assim, eu preferia gastar aqui dinheiro com outras coisas. Parei o tratamento. E foi assim. Até o tempo, é de idas e vindas e tal, eu já vou trazer para cá. Ano passado, eu estava com uma psiquiatra e também fazia acompanhamento com uma psicóloga e tal, mas eu mudava de psicóloga porque eu nunca conseguia, assim, gostar de uma, fixar em uma realmente. Olha... E tal, não via muita diferença. Parecia que não adiantava nada, né? Então, eu trocava muito. Mas, desde o final do ano passado até aqui, fiquei sem acompanhamento com psiquiatra. Sem acompanhamento nenhum com psiquiatra, psicóloga. E, né, meu amor, passando por diversas transformações, né? A transição, que eu já estava um tempo tomando hormônio. Tem também a questão de autoestima, que eu ainda estava em cima do peso, estava num período de emagrecimento. Também a questão do programa, que eu ia começar com o programa. Então, mais ansiedade, mais expectativa, medo, se vai dar certo ou não. E, chegando até hoje, vindo aqui, alguns problemas com infiltração. Ainda tem coisas, assim, que precisam ser feitas. E eu vou ficando, né, ali, mais triste, desesperada, ansiosa. Por isso que, ultimamente, as lives têm sido assim, né? Eu tenho ficado mais triste, mais isolada também. Porque, com tudo isso, eu engordei. Porque foi o meu refúgio. Foi a comida. Mas, recentemente, eu comecei o tratamento. E, assim, o fato, eu digo isso porque eu sinto isso na pele, tá? O fato de você ser uma trans, gente. E aí, talvez, ninguém converse sobre isso. O fato de você ser uma mulher trans, e você não ter aquele corpo de violão, aquele corpo esculpido no silicone que todas as meninas trans têm, a gente sofre transfobia, inclusive, dentro da nossa comunidade. As outras trans te atacam porque você não é bonita, porque você não tem o corpão, porque você não tem o peitão, porque você não tem o quadrilzão, porque você é isso, porque você é aquilo. Quantas e quantas vezes eu, aqui nesse canal, não recebi comentários que, assim, eu tenho certeza que são de outras meninas trans, que ela fala, mas você é uma trans de apartamento, porque você vive, você trabalha de home office, você não sai para a rua, você não tem interação, você não sabe o que é a vida de uma trans. E aí, quando eu recebo esse tipo de comentário, eu simplesmente deleto, óbvio, eu não respondo porque eu não vou ficar batendo boca com uma pessoa que tem uma mentalidade como essa, mas eu recebo muito, muito hate, inclusive aqui no canal, de pessoas que falam, ah, mas você é uma trans de apartamento, porque você não desce para fazer avenida, porque você não sabe como é atender um cliente, porque você não tem história, de trans, de travesti, para contar. E, assim, eu sinto muito, se você acha que a vida de uma travesti, de uma transexual, é necessariamente sair para a rua, ficar fazendo o vlog do que o cliente fez, o que o cliente pediu, onde ele bateu, onde ele pôs a mão, então, a sua mente está muito limitada, né? E essa linhagem de trans que está tomando conta da internet agora, e eu, quando vejo isso, eu fico muito, muito, muito feliz, porque eu tenho certeza que o ano que vem, 2025, podem escrever o que eu estou dizendo, hein? Escrevam o que eu estou dizendo. O ano de 2005 vai ser uma enxurrada de mulheres trans aqui no YouTube. nós vamos dominar essa plataforma. E aí, vai ter gente que vai falar, ah, mas você é trans de apartamento, ah, porque você é isso, você é aquilo, vai usar, ah, porque você é gorda, você é acima do peso, vai usar o que eles consideram que é uma fraqueza sua para te atacar. Mas, assim, infelizmente, para mim não funciona, porque eu entendo, né, eu já sou uma maricona, gente, eu sou uma trans que tem mais de 39 anos, 39 e uma porrada em cima. Então, assim, eu já entendo que se a pessoa precisa me atacar, ela não está bem com ela, e aí, eu não consigo mudar isso nas pessoas, infelizmente, né, ela precisa, ela é buscar um tratamento, buscar uma ajuda profissional. Né, eu estou tomando medicamento, porém, não faz nenhum milagre, né, eu tenho que também fazer atividade física, eu tenho que me esforçar também, ter uma vida saudável, hábitos saudáveis. Com isso também, estando gorda, eu tenho mais dificuldades de ter relacionamentos, fora que eu sempre tive dificuldade de me relacionar com as pessoas, por ser uma pessoa isolada mesmo das outras, ficar no meu quarto, tem a dificuldade por eu ser trans e estar acima do peso, né, eu mesma não gosto de marcar encontro, marcar um date com outros caras porque eu vejo, ah, eu estou gorda, me sinto feia, né, eu sei que eu estou gorda, não é porque é meu biotipo, porque eu sou assim mesmo, é porque eu me alimento mal, então fico triste, me isolo, não quero encontrar com ninguém, aí eu me frustro, eu... E aí ainda tem a comparação, você está ali, né, você tem acesso a ver outras trans, outras meninas trans, que esse mesmo rapaz que está conversando com você pode ter acesso àquelas outras meninas. Então a gente, querendo ou não, não com o intuito de... de... de rivalidade feminina ou nada disso, você olha para você, gorda, acima do peso, como no meu caso também, né, sou gordinha, acima do peso, aí eu olho ali, porra, tem umas meninas que tem um puta de um corpo, um corpo lindo, maravilhoso, o que esse cara vai querer comigo? Então a gente acaba, né, se colocando nesse lugar, assim, ah, vai dar certo, ele vai querer outra, ou ele vai me trocar por outra, então isso acaba aumentando as nossas inseguridades, como fala isso, as nossas inseguranças, e, enfim, é muito forte isso. eu tento ainda ter um relacionamento, tento conhecer gente nova, conhecer alguns caras, mas não consigo, engordo, não vou nos encontros, nem nada, enfim, é um ciclo vicioso, né, que eu entrei aí na depressão e ansiedade, e vou ali me afundando cada vez mais, por isso, né, também eu estou aqui marcando, fazendo esse vídeo para marcar uma nova era, que eu não quero chegar no fundo do poço. Eu sinto que se eu continuar da forma que eu estou indo, é, daí para baixo, né, só tende a piorar, mas não, eu quero me concentrar em cuidar da minha saúde mental, cuidar da minha saúde física, também, porque uma coisa leva a outra, né, você tendo hábitos saudáveis, já vai melhorando, já vai contribuindo para uma melhora, então, vou ter o acompanhamento, vou ter o auxílio de medicamentos, tudo isso vai servir para uma grande melhora, e eu conto com vocês, né, e também tem outro detalhe, um detalhe bem importante, que eu estava já esquecendo, é, os hormônios, é, meu amor, muitas trans relatam que o hormônio mexe também com a questão psicológica, e o que eu notei em mim foi uma certa carência, uma certa necessidade de ter um namorado, e tal, assim, eu sempre tive ali esse desejo, sempre tive esse desejo de namorar, viver um romance, porque eu sempre via todo mundo vivendo em tudo quanto é lugar, e eu nunca namorei, e eu estou com 35 anos, eu percebo que, parece que eu não vivi a minha vida, parece que, esse tempo todo foi um limbo, que só realmente, mais recentemente, é que minha vida começou a dar uma chacoalhada, com os hormônios, com o bloqueador de testosterona, eu não, eu perdi uma das minhas principais fontes de entretenimento, que era, sabe qual? A pornografia, é, meu amor, gente, eu era viciada em pornografia, viciadíssima, com o bloqueador de testosterona, a libido vai pro ralo, some, acaba, diminui muito, pra mim, foi uma diminuição muito significativa, que... Pra todas nós, Amenda, e assim, eu, eu, eu vou abrir isso aqui pela primeira vez, que está no canal do YouTube, até no podcast também, porque eu acho que esse, esse episódio vai, vai acabar indo lá pra, pro Spotify, aproveita, se você tá me ouvindo no Spotify, não esquece de dar um pulinho lá no nosso canal do YouTube, se subscreve, clique em curtir, dá um joinha pra titia, pra gente continuar crescendo lá no YouTube também, tá? Mas o, o hormônio, ele não só tira toda a nossa libido, como, eu, depois que morrer, eu quero doar o meu corpo pra que ele seja estudado, porque eu acredito, e aí eu estou falando aqui com, com vozes que eu ouvi da minha cabeça, por isso mesmo que eu quero doar o meu corpo pra que ele seja estudado, porque a gente não tem muito estudo sobre isso, mas eu acredito que eu tomei tanto bloqueador de testosterona no meu, na minha vida inteira, que hoje em dia, mesmo eu sem tomar o bloqueador de testosterona, o meu corpo já não produz mais testosterona na quantidade em que ele deveria, né? Eu mesmo, mesmo sem estar fazendo ali o tratamento medicamentoso. Então, esse é um dos motivos que me faz acreditar que eu tomei tanto, eu viciei tanto o meu corpo nessa medicação de bloquear o testosterona, que mesmo hoje, né, depois de 10 anos, agora tem aproximadamente quase um ano que eu não tomo mais bloqueador de testosterona, e eu sinto que meu corpo não produz mais testosterona como ele deveria, né? Então, talvez o meu corpo já ficou viciado ali a ser, quer dizer, aquele efeito, né? Eu bloqueei tanto, por tanto tempo que agora que eu já não tomo mais o remédio, ele também já não produz. Então, não sei, queria doar o meu corpo quando eu morrer para que seja estudado isso, já que a gente não tem nenhum estudo desse tipo ainda. Hoje eu não tenho, não sinto necessidade de fazer nada, de assistir nada. Então, realmente, deu uma queda muito expressiva. Eu, só eu me esforçando a ir e fazer que eu realmente consigo dar uma aliviada. Tem essa questão hormonal, eu não sei se o hormônio fez eu piorar da depressão ou não, mas eu pretendo parar com os hormônios e com o bloqueador de testosterona. Porque, querendo ou não, a testosterona, ela também dá um ânimo. E eu vou parar, vou testar, ver se realmente vale a pena, se não, eu volto com os hormônios. Eu vou procurar um endócrino, fazer alguns exames, ver como é que está, tudo bonitinho, e parar e ficar tranquila. Felizmente, eu posso fazer laser, posso fazer também implante capilar e começar a voltar a minha alopecia. Vou fazer duas coisas para segurar no lugar e para melhorar a autoestima. Mas, é isso. Vamos de terapia, vamos de atividade física, boa alimentação e hormônios, vamos deixar um pouquinho para lá por enquanto e conto com o apoio, a ajuda de vocês para dar esse pontapé, dar esse start na mudança de vida, que eu tinha mudado, teve um momento ali que eu emagreci, estava bem, mas voltei tudo e agora temos que focar, meu amor, para ser uma nova mulher, uma nova mulher, meu amor, uma nova vida, e isso vai refletir mais no meu conteúdo, no meu desempenho, na minha felicidade. O tempo está passando, mas eu estou com 35, então bora. É isso, meus amores. Comentem, compartilhem, deixem o seu like, eu tenho certeza que nós LGBTs passamos por coisas parecidas, e esse problema de saúde mental, é muito comum, tem sido muito comum cada vez mais, infelizmente. Mas não vamos deixar chegar no fundo do poço, não. Vamos levantar, se esforçar e arrasar, porque até hoje sabemos só temos essa vida, não é mesmo? É, vamos, temos que aproveitar. Beijo. Um beijo, Vanessa. E aí, assim, é, eu acho que a gente fica tão preocupada por essa, por essas cobranças, que não, eu tenho que ser feminina, não posso ter pelo, eu tenho que ter corpo, a gente fica tão, com essa cobrança tão forte, eu tenho que ficar sempre maquiada, eu tenho que ficar sempre com o cabelo bonito, eu tenho que estar sempre com a unha pintada, eu tenho, eu tenho, eu tenho, que a gente entra nessa pira e isso faz muito mal para a gente. É, eu lembro que, é, isso também vai ser a primeira vez que eu vou abrir aqui para vocês, mas, em janeiro do ano passado, em janeiro de 2023, eu estava passando por uma situação muito difícil, muito difícil no Brasil, é, aonde eu, eu estava dormindo quase que 10 horas por dia, e quando eu começo a dormir muito, assim, muitas horas por dia, né, não que eu, que eu não goste de dormir, eu amo, adoro dormir, mas naquele ponto já começou a me incomodar, porque, é, eu trabalhar, eu estava trabalhando e eu precisava acordar sempre muito cedo, então, eu acordava, acho que, oito horas da manhã, né, para chegar na empresa que eu trabalhava às nove, e aí, eu, saía da empresa entre seis e sete, e ia para casa, fazia alguma coisa, e daqui a pouco, já estava caindo de sono para dormir, então, eu comecei a sentir que eu estava com algum problema, e aí, por eu já conhecer o meu corpo, e são muitos, muitos anos tomando hormônio, eu volto a bater nessa questão do testosterona, e que eu, assim, não passei com o endócrino nesse momento, em janeiro do ano passado, mas eu acredito que sim, eu estava ali de novo, com o testosterona ou zerado, ou muito baixo, e aí, eu vou mostrar para vocês em um ato de desespero ali, porque eu estava dormindo, me sentindo muito cansada, e tudo para mim era um terror, então, o que eu fiz por conta própria, né, eu entrei no mercado livre, e, como, como muitas meninas trans conhecem, o estrogel, é aquele gel que a gente passa nos braços, né, é um gel feminilizante para fazer reposição hormonal feminina, eu usei aquilo por muitos anos, e, e, me ajudou a ser quem eu sou hoje, é, eu busquei uma solução parecida com aquilo, mas com testosterona, e, graças a Deus, naquela época, em janeiro, tinha disponível no mercado livre, eu vou até mostrar para vocês, deixa eu entrar aqui no meu mercado livre, será que eu fui bloqueada do mercado livre? Deixa eu ver, vamos tentar ver se o mercado livre, deixa eu acessar aqui, e, carros, carros, será que o mercado livre vai deixar eu entrar aqui? Vamos ver, ai, está pedindo reconhecimento facial, vou precisar tirar o microfone aqui para fazer o reconhecimento facial do mercado livre. Fiquei muito tempo sem, não deu, vou cortar esse pedacinho do vídeo, deixa eu ver, deixa eu ver, Obrigado. Obrigado. Eu encontrei um testosterona em gel de uma empresa medicamentosa que era manipulado, então da mesma forma que a gente passa o estrogel ali no braço, né, como um gel com um hormônio feminino, eu encontrei no Mercado Livre para vender o hormônio masculino, o testosterona. E eu comecei a passar aquilo, e foi assim, pelo menos para mim, o meu resultado, tá? Em três, quatro dias eu já estava, opa, dormindo só a quantidade de horas que eu precisava, e voltei a ter uma vida, voltei a ter disposição, voltei a ter ânimo, voltei a ter tudo. Então, não sei, talvez, né, o que esteja acontecendo com ela é exatamente isso, ela tá com testosterona muito, muito baixo, isso agrava os problemas de depressão, para quem já tem depressão, né, porque o testosterona, infelizmente, é o hormônio responsável por fazer a gente conseguir levantar da cama todos os dias, e assim, a gente precisa pelo menos de uma dose, nem que for muito baixa, mas a gente precisa de uma dose de testosterona na nossa vida. Então, o vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham um final de semana maravilhoso, a gente volta na segunda-feira para falar sobre destransição, e é isso, não se esqueça de ver se você está inscrito aqui no canal, deixa aquele like bem gostoso para a titia, e até segunda, tchau, tchau!